Os relatos emocionados dos parentes dão uma dimensão do buraco que se abre na família Vilela. Daniel expressou a dor com uma foto que simboliza partida. Os dois sempre foram fiéis escudeiros, melhores amigos. Ele perde um pai impecável, por aí você calcula. Pra Vanessa, primogênita, foi o melhor pai, o meu pai, que me deu a vida. Serei eternamente grata a ti, ela disse. A Maria Beatriz e o Miguel eram os filhos mais novos. O caçula escreveu, sua vida é um exemplo de bondade e trabalho, descanse em paz, te amo pra sempre. Ele também deixa quatro netos apaixonados no vovô Maguito. E uma esposa inconsolável, hoje se foi um pedaço de mim. A Flávia, que pena, perdeu o amor da vida dela. Eles eram grandes parceiros, a cumplicidade estava explícita nas fotos. Amor vivido com intensidade desde 2013. Anice não escreveu, mas tentou falar. Já arrasada com a morte de duas irmãs, sofre mais um duro golpe. Perde agora o irmão, grande companheiro. Era um homem honesto, muito provo, tinha um legado, deixou um legado muito grande para o povo goianiense, para o povo do estado de Goiás. É um grande pai, um grande esposo, um grande irmão. As decisões familiares, decisões políticas sempre passavam pelo Maguito. Leandro Vilela, que enterrou a mãe em agosto, tinha no tio um alicerce, inspiração na política. E diz que nutria uma admiração especial pela vocação dele em ajudar. Do legado dele, de cuidar das pessoas. Essa era a missão do Maguito. Como pai, como tio, como filho, como líder de família, sempre presente na vida de todos. De forma que é muito doloroso para todos nós, para o Daniel, principalmente a Vanessa, o Miguel, Maria Beatriz e a Flávia, que estiveram em frente a esse período todo, lutando pela vida dele. Euler Moraes, recém-impossado secretário de Relações Institucionais da Prefeitura, perdeu um amigo. E Maguito tinha vários. Era bom nisso, de cultivar amizades. Realmente, a minha admiração de um ser humano, verdadeiro, que era o Maguito. E, realmente, a nossa tristeza é grande, mas nós vamos guardar as boas lembranças dele e os seus bons exemplos. Luiz Alberto Maguito Vilela tinha um apelido, que só os mais próximos conheciam. E agora vem a público, por questão de justiça. Era guerreiro. Na fazenda, refúgio preferido dele, tinha até uma placa, Recanto do Guerreiro. E ele fez jus, até o último suspiro. Vamos fechar com a reflexão da Flávia. Pronto, ele se foi. Foi aonde? Foi a um lugar que a sua visão não alcança. Essa saudade já faz companhia para 6.988 famílias goianas, 204 mil no Brasil e mais de 1.600.000 no mundo.